E é assim que está Felipão, ex-vocalista da banda Forró Moral nos dias atuais Um dos maiores nomes que o forró já teve e que fez sucesso com inúmeras músicas Felipe Aragão Gurgel, popularmente conhecido como Felipão, filho de seu Pompeu e de Dona Zélia Felipão nasceu no ano de 1983 em Campina Grande na Paraíba Ele que é o caçula de quatro filhos, embora nascer em Campina Grande, morou lá até os seus oito anos de idade Posteriormente mudou-se para Fortaleza no Ceará juntamente com sua família O mesmo ressalta que teve uma infância simples, porém foi muito feliz A mudança de seus familiares para Fortaleza foi devido que na época seu pai tinha duas empresas e acabou quebrando Cresci em Campina Grande até os oito anos, tive uma infância muito feliz, apesar de simples, apesar de viver muitas coisas realmente Seus pais faziam o que? Meu pai tem várias profissões, meu pai era engenheiro elétrico de formação Em Campina Grande ele era o diretor da Telpa E aí ele deixou a Telpa para empreender, para abrir negócios, abriu uma metalúrgica em Campina Grande e uma Construtora em Fortaleza, ficava lá e cá, né? Minha mãe paraibana e ele cearense E aí a gente morando em Campina Grande O que a sua mãe fazia? Minha mãe era pedagoga, só que deixou tudo para ajudar ele, eram duas empresas, então ela trabalhava com ele, né? Eu só tenho lembranças da minha mãe ajudando meu pai, né? Essa é a memória afetiva? É a memória afetiva E aí, meu pai quebrou, quebrou em Campina Grande e a gente foi para Fortaleza Felipão começou a se envolver na música ainda criança com apenas 6 anos de idade, tocando em um teclado de brinquedo Na época chamou a atenção de sua família, onde lhe presentearam com um teclado Chegando da adolescência, ele acabou se afastando da música e focando nos estudos Voltando ao meio artístico somente com 16 anos Onde acabou montando uma banda de pagode com seus primos, algo totalmente diferente daquilo que ele estourou Logo depois passou a fazer parte de uma banda chamada Barões do Forró Isso por volta de seus 17 anos de idade, porém acabou que não deu certo No início da carreira, Felipão passou por vários projetos como Retorno do Forró e Nação Forrouzeira No início dos anos 2000, ele acabou fazendo parte da banda Aviões do Forró Inclusive um dos primeiros vocalistas da banda E acabou saindo para a entrada de Xande Avião E aí cara, precisamos de outro cantor, porque o menino não está dando conta Felipe, é o seguinte, a gente vai chamar aqui, a Solange já estava na história do projeto A gente vai chamar aqui outros cantores, porque Aí eles chamaram a Solange, chamaram um cara na época chamado Carlinhos de Macau Que cantava agudo, tipo Daniel Diallo e tal, não deu certo esse cara Sério Felipe, a gente está chamando um cara aqui que canta igual Vicente Neri Vai dar certo, porque tu vai pra cima do Gavião E esse outro cantor vai pra cima do Vicente Neri Nós matamos dois coelhos com a cajada do soco Que tinha essa coisa da briga, né? Da rivalidade Da rivalidade e tal E era o Xande? E era o Xande E nessa história o Xande já tinha mais bagagem O Xande já devia ter uns oito, dez anos de música E eu estava ali O menino Na força da ousadia começando, né? Então, você era assim Felipe, ó, está dando certo aqui com o Xande, com a Solange Você vai ficar com a gente Mas não é seu momento agora Não é seu momento Se você quiser fazer um curso de voz Eles pensavam assim Se a gente botar num curso de voz, vai melhorar Daqui a pouco a gente bota ele no projeto Ou no mesmo projeto ou em outro Mas fica aqui na empresa Então, assim, eu não tenho o que falar Esse diálogo era do Carlinhos ou do... Era do Isaías Do Isaías Muitas pessoas não sabiam Que Felipão fez parte da banda Aviões do Forró Você sabia disso? Logo depois, Felipão passou a fazer parte da banda Zabombada Onde ficou conhecido em diversos lugares A virada de chave na carreira dele Foi quando mesmo passou a fazer parte da banda Forró Moral Banda essa que fez um sucesso gigantesco em todo o cenário nacional Com inúmeras músicas No auge do sucesso da banda Para a surpresa de diversas pessoas que lhes acompanhavam Na época, ele acabou saindo do projeto Após sair da banda Ele entrou no Evangelho Onde passou vários anos Inclusive lançou alguns álbuns gospel E antes mesmo de eu falar pra você O que é que realmente vem acontecendo com o Felipão Eu gostaria de fazer uma pergunta Você já adquiriu a cota da nossa ação digital Num valor de 5 mil reais? Se não, veja como é muito simples fazer Aqui na descrição Você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta Você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo A 5 mil reais Pois é rapaziada Lembrando a todos que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com a preço de 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Como falei pra vocês anteriormente Depois que o Felipão saiu do forró moral Ele acabou ali que entrando no Evangelho E no Evangelho ele ficou cerca de 7 a 8 anos Até que no ano de 2017 Ele voltou novamente a cantar forró E atualmente ele está fazendo parte do projeto Felipão e Forró Moral Inclusive recentemente ele gravou o DVD em Fortaleza Que ainda não foi lançado Onde teve algumas participações de diversos nomes grandes do nosso forró Como o de Mara Pavanelli Do cantor Xande Avião Do Oswald Dantas Henry Freitas Entre outros E é isso rapaziada O que vem acontecendo Com o cantor Felipão nos dias atuais Um dos grandes nomes do forró E você gostou de saber Deixe aqui embaixo nos comentários E deixe aqui se você lembra Daquele auge ali Que Felipão está fazendo sucesso na banda forró moral Bom gente Lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição Muito obrigado por assistir até aqui Espero você no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento